E aí galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje, no BNG, vamos dar continuidade na nossa pista mortal. Como vocês sabem, o primeiro vídeo eu mostrei pra vocês, ela é gigantesca, tá? Ela tem muita coisa pra fazer, e cada checkpoint que eu chego, eu ganho direito a fazer um upgrade. Ainda não fiz nenhum dos upgrades que eu tenho direito, tá? Eu fiz a contagem ali atrás, eu tenho 7 upgrades pra fazer. Ih, eu contei com esse aqui, será? Gente, agora eu não sei. Vou contar junto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 upgrades! Então eu tenho 8 upgrades pra fazer, tá? Não fiz nenhum ainda, o carro tá 100% originalzinho, tá? Porque eu acredito que ainda não seja necessário. Bom, pelo menos eu acreditava, né? Porque agora eu já não sei mais. Ok. E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like, acionem esse link de notificações pra perceber os vídeos novos saem de segunda a sábado, fechou? E compartilhem o vídeo aí com a gurizada pessoal de vocês, isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver. E meu linkzinho aí embaixo do canal da Twitch, tô fazendo os last lives, beleza? Segue o linkzinho aí pra saber mais, fechou? Vamos nessa! Será que eu vou ter que usar bloqueio diferencial, hein? Tô achando que eu vou precisar de bloqueio diferencial daqui pra frente. Ih, aqui já tem um outro. Ha! Ok. Salva. Nove, hein? Nove upgrades. E segue a contagem. Eu prefiro guardar os upgrades pra quando for necessário, né? Não simplesmente chegar e fazer eles. Porque caramba, tem muita pista pela frente. Isso aqui, essa sériezinha aqui, esses episódios aqui vão ser gigantes. Vai ter muito episódio. Ai, 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 quase deu ruim. Segue na tortinha, ou melhor, no sanduíche de queijo. Arrebentei com a frente. Escolhi jogar com o carro automático, tá? Porque eu posso girar melhor o volante. E não preciso me preocupar. Nem ficar com uma mão no câmbio. Nossa, a senhora tá começando a me dar nos nervos aqui. Tô subindo e não paro de subir. Aê! Fechou? Salva de novo. 10 upgrades? É, 10 upgrades. Vamos lá. Tá devagar porque eu não sei que tipo de chão é esse aqui. Ih, tá cortado? Tá cortado, ó. Ainda bem que ali tinha bastante espaço pra passar. Nossa senhora. Aê! Mais uma parte, tranquilo. Vamos nessa. Ai, 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 ai. Os peperoni aqui tão de mal pior. Ai, ai, ai. Tinha um buraco ali no bagulho, velho. Ai, a peperonada. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. 11 upgrades. Feito. Tubinho de macarão. Vou sentar ao pé. Que isso? O tubo se corta pelo meio, velho. Vai que trapaça aí. Do nada o tubo se corta. Nossa senhora. Pera aí. Eu não tô enxergando muita coisa aqui pra frente. Tá. De boa. Se eu não me engano, com a queda que eu levei, tem um salto aqui na frente. Oh, carambola. Salto nada. Carambola. Caramba. Caramba. Fá aqui sem noção, velho. Acho que finalmente achei uma parte que vai me dar trabalho de verdade. Aprendi tudo da graça A primeira pista mortal que a gente fez Vai lá, primeiro eu aprendi muita coisa Cacilda Salva aí E bora lá Pessoal, eu não sei quantos Checkpoints eu vou fazer por pista Aquele ali foi qual? É o 12? Eu tenho 12 Eu não sei quantos checkpoints eu vou fazer por pista Porque depende do nível de dificuldade De cada checkpoint Pode ser que as vezes eu faça 1 As vezes eu faça 2 3 Aí depende do nível de dificuldade e quanto tempo leva Porque eu também não posso deixar os vídeos se estenderem muito Porque senão fica chato É, volta lá Caramba Complicou Ih, é outra subida ferrada Vai um pouquinho pra trás aí Tá Ajusta a câmera É, disse pra ajustar a câmera Caramba É, aqui eu consigo ajustar, será? Não Aqui eu não consigo ajustar Achei que eu conseguiria Ah vai Ah, fala sério Não acredito que eu capotei Uh, não capotei não Puts E eu não tenho como fazer uma falta dentro do túnel É muito complicado Então vai na régua Que decepção Que decepção Que decepção Legal Estourei um pneu Eu nem sei quanto falta Estando dentro desse túnel Chega a ser Dá fobia no cara Ai Ai, não acredito que eu vou cair virado Não vou conseguir desvirar o carro Vai girar na Beyblade Vai, 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 vai Desvira Ai, vamos tentar na ré É É Eu não tenho que ir de novo Tem jeito Ai Não Não É sério que eu virei É, se eu tentar fazer apressado vai dar ruim sempre, tem muito para fazer. É que nem adianta eu querer fazer o full grade nele, porque tipo, ai ai ai, fala sério velho. A parte que eu passei fácil agora eu estou meio tendo de maior dificuldade. Caraca meu, puta que pariu. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não sei o que aconteceu. Enfim, eu estou naquela mesma parte onde exatamente deu o problema no jogo, na gravação né. Eu estou seguindo daqui, de dentro do túnel, tá. Então, bora lá né. Eu tenho que conseguir fazer esse túnel. Ae, foi. Túnel completado, beleza. Vamos salvar. Eu acho que agora eu tenho direito a 13 checkpoints, se eu não me engano né. Eu tenho que começar a notar isso, tá ficando muito distenso. Muita merda. Tá bom, vamos lá. Agora estava mais complicado ainda. Como é que eu vou fazer essas cruvas? Vamos lá no maracarão. Você está indo. Não, não. Ah não. Vai, vai. Vamos lá. Vou pegar as cruzinhas, por favor. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. O meu avô Leite nunca sofreu tanto na vida dele. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Vamos, 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 devagar e sempre. Isso. Ai, ai, ai. Enquanto eu acho que tudo vai dar certo é que tudo pode dar errado. Aê. Beleza. Completamos a parte food. Ou seja, a parte de comida nós finalmente completamos. Salvo. E é isso aí. Apesar de ter acontecido aquele probleminha ali técnico, não sei o que realmente aconteceu na gravação, mas beleza. Tá aí. Passamos. Próxima parte. Nível 2. Não sei quantos checkpoints eu peguei direito agora. Acho que foi 14. Depois eu vou contar. Na próxima que eu vou voltar, né? Pra gente ver direitinho quantos deu, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.